Gente, vamos voltar com tudo e eu quero dizer pra você que no começo deste mês Sergipe esteve muito bem representado no concurso nacional de modelos. A seletiva nacional aconteceu nos meses de agosto e setembro e Aracaju foi uma das 80 cidades escolhidas para participar desse processo. Sete modelos sergipanos chegaram às semifinais e quatro participaram das finais. E não bastasse tamanha alegria, um sergipano foi vencedor. E nós vamos convidar aí agora o Felipe França. Por favor, Felipe, olha aí que estilo do garoto. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo, viu? Por favor, senta aí. E vou convidar, além do Felipe também, mais dois modelos aí. Olha só, a Ana Giovanna e Mohamed Schuster. Por favor. Boa tarde. Mais um. Olha aqui os nossos modelos. Boa tarde. Parabéns. Ó, vem comigo aqui. Os modelos estão... Peça pra produção preparar aqui, por favor, Walter. Põe aí o microfone que eu vou conversar com ele já já. Mas eu quero aproveitar. Eve Sanders aí com o lançamento. Novidades a gente faz sempre aqui no Você em Dia. Yolanda Barreto, boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nesse programa tão bacana que é o seu. Parabéns. Muito obrigada, viu? E a Yolanda aí, através da Bellatrix, uma parceria de muito sucesso aqui no Você em Dia. Você sempre confere aqui nos nossos desfiles a participação de modelos aí que são muito bem representados. São sergipanos e a gente valoriza, sim, a prata da casa. E a Yolanda, que é coach, vai falar pra gente um pouquinho dessa experiência. Yolanda, Sergipe participando de um evento nacional e nós conseguimos chegar à final com representante. É bem significativo isso, né? Isso, muito significativo, né? O The Look of the IA foi um presente pra nós, né? Pra nosso estado. Embora já tivemos, né? Uma sergipana, que é a Ana Paula. Sim. Que hoje ela segue carreira internacional. A Ana Paula, ela participou do The Look em 2016, né? Aí esse ano a gente resolveu aí expandir pra outros municípios do estado do Sergipe. E tá aí o resultado, né? O vencedor, assim, a gente tá aí em estado de graça, de alegria, que é muito significativo pra gente. Muito bom. Maravilha. Então, o Felipe França, né? Isso. Ele ficou em primeiro lugar. Felipe tá com o microfone já, Felipe? Produção, preciso aqui, Walter, um microfone pra gente poder falar. Vou pegar aqui o do Evi. Licença, vai. Pode ser isso. Pega aí o microfone, por favor. Felipe, boa tarde, bem-vindos. Me fala um pouquinho aí, né? Qual é a sensação? Como é que você está se sentindo hoje representando o nosso estado nacionalmente, chegando à final e sendo aí, né, o maior representante hoje da categoria? Primeiro, muito gratificante porque é impressionante. É muito complicado, sim. Não é fácil, né? Muitas pessoas e um sonho, né, realizado, porque eu sempre quis, sim, ganhar, sempre foi o meu objetivo, foi o meu primeiro objetivo, né, estar lá e ganhar, não só chegar à final. E é simplesmente surpreendente. Ai, que legal. Que maravilha. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. E em algum momento você percebeu que, olha, vou chegar lá ou você achou que era muito difícil? Assim, eu sempre fui muito, é, tive pensamentos positivos, então eu nunca pensei em, assim, perder. Eu sempre fui com a mentalidade disso. Tem que ter um pensamento já positivo, né? Então, eu fui... Tudo que a gente faça é importante isso. Verdade. E eu já fui com esse pensamento, então, quando eu me via querendo pensar para baixo, eu voltava e pensava para cima de novo. Legal. E a Ana e Mohamed também, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi a experiência de ter participado de um evento como esse. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Assim, foi uma experiência muito incrível, porque essas coisas chegaram, assim, na minha vida do nada e sempre foi um sonho. Então, eu acho que mesmo a gente não tendo alcançado as três primeiras colocações, só de ter chegado lá, conhecido novas pessoas, foi uma experiência, assim, muito gratificante. Maravilha. O Mohamed, e você? O Dando Campo de Ia foi um evento muito importante que nos ajudou bastante, tanto a crescer, conhecer pessoas novas, um novo mercado que a gente imaginou e que foi difícil alcançar, mas valeu a pena. Maravilha, né? Yolanda, e assim, é muito legal para a gente, né, poder anunciar para Sergipe que nós temos grandes representantes, não é? Sim, sim. Você sabe que trabalhar moda nesse estado não é fácil, né? Não é fácil. E a gente mostrar que nós temos, sim, talentos e que eles podem, né, ser inseridos no mercado nacional e tá aí o resultado não só eles, como as outras meninas também que participaram, né? Claro. A Catiúcia, a Vitória, a Isabela, meninas incríveis, não é? Mas agora é só continuar esse trabalho. Quando o Filipe fala de pensamento positivo, a gente trabalha muito, além da preparação de passarela, também a questão de eles estarem bem com eles mesmos, né? Esse reconhecimento, essa autoconfiança e tá aí o resultado, né? Eles são incríveis por dentro e por fora, é isso que importa. É uma preparação. Nós temos imagens aí do momento, gente, nós conseguimos, vamos conseguir exibir, a nossa produção tá tentando ver aqui se a gente consegue mostrar imagens desse momento que foi tão especial pra gente, mas antes eu vou pedir licença aqui que a gente vai dar um recadinho especial pra vocês. Olha, promessa aqui a gente tem que cumprir, né? Então nós temos uma imagem bem especial aí pra falar pra você de casa, né? Exatamente sobre a representação que foi dando... E aí esse sorrisão, né? Esse foi o momento em que consagrou aí, não é? Sim, foi o resultado final. Foi a hora do resultado. E eu quero agradecer a vocês, desejar sucesso, sucesso e considerações finais, Yolanda. Só agradecer, agradecer o espaço, agradecer a todos os participantes que se inscreveram nesse concurso maravilhoso, agradecer a Joy Model, né, por nos dar essa oportunidade, né, de participar desse momento e parabéns a eles, né? Esse título é deles. Muito bem, parabéns pra vocês, viu? Pois é, muito obrigada, viu, Yolanda? Sucesso cada vez mais e a gente sempre tá mostrando aqui na telinha, né, os modelos que estão lá junto com a Yolanda. Tchau, tchau.